Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Senhor Jesus, quando chegaste à terra através dos panos da manjedoura, aguardava-te a escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro, sombras no trabalho em forma de escravidão, sombras na justiça em forma de crueldade, sombras no templo em forma de fanatismo, sombras na governança em forma de tirania, sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, converteu-se a tirania em administração e, gradualmente, a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros, é que atingiremos, com a pura fraternidade, a nossa ressurreição para sempre. Rogativa de Natal, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Amigo ouvinte, com essa bela mensagem de Emmanuel, rogativa de Natal, nós damos início ao programa Evangelho e Vida dessa semana. Naturalmente, vamos conversar um pouco sobre o Natal. Estamos nestes dias, experienciando o Natal, porque o Natal, amigo ouvinte, é um evento, sem dúvida, mas um evento que deve se traduzir por uma experiência, experiência do sentimento, a experiência da fraternidade, a experiência da transformação pessoal. Esta é a mensagem de Jesus em nossas vidas, a mensagem de otimismo, de esperança, de mudança, de transformação. É o momento em que nossa mente e o nosso coração se voltam para o horizonte da fé. A mensagem de Emmanuel, essa rogativa de Natal, nos convida a essa reflexão. Ele nos fala de sombras, ele nos fala da mensagem do Cristo. Emmanuel nos dá a dimensão exata da missão e da mensagem do Cristo, quando ele começa dizendo que quando chegaste à terra, aguardava-te a escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. É a promessa, é o anúncio da chegada daquele que marcaria a história e representaria para cada um de nós um convite. E ao mesmo tempo uma resposta às nossas indagações, uma resposta a essas trevas interiores que ainda guardamos dentro de cada um de nós. Quando Emmanuel conclui a mensagem, ele diz, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes. A mensagem do Cristo se volta para isso, amigo ouvinte. Atinge o mundo íntimo da criatura humana e essa proposta de transformação. E viver o Natal é resgatar a mensagem do Cristo na vida de cada um de nós. Afinal, conforme aprendemos com João em se referindo naturalmente a Jesus, de uma forma figurativa, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta, a porta das ovelhas, o bom pastor, eu sou a luz do mundo. León Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, nos fala que a grande figura de Jesus ultrapassa todas as concepções do pensamento. Nessa alma, de uma serenidade celeste, não se nota mácula nenhuma, nenhuma sombra. Todas as perfeições nela se fundem com uma harmonia tão perfeita que se nos afigura o ideal realizado. Sua doutrina, León Denis prossegue, toda luz e amor dirige-se sobretudo aos humildes e aos pobres, a essas mulheres, a esses homens do povo corvados sobre a terra, a essas inteligências esmagadas ao peso da matéria e que aguardam na provação e no sofrimento a palavra de vida que as deve reanimar e consolar. E essa palavra lhes é prodigalizada com tão penetrante doçura, exprime uma fé tão comunicativa que lhes dissipa todas as dúvidas e os arrasta a seguir as pegadas do Cristo. O programa de hoje, querido ouvinte, vai falar um pouco do Natal. O Natal como esse evento no coração do ser humano, que resgata a mensagem consoladora de Jesus. O lugar que Jesus ocupa em nossas vidas. E para falar desse tema, amigo ouvinte, além do capítulo 6 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero compartilhar com você algumas reflexões em torno de um livro bem interessante, publicado pela Federação Espírita Brasileira e que se chama Antologia Mediúnica do Natal. Relendo essa obra, num dado momento, algo me chamou a atenção e que eu quero compartilhar com você. Em alguns momentos da obra, há uma referência ao olhar de Jesus. Isso de fato chama a nossa atenção. O que é o olhar de Jesus? É sobre isso que eu quero falar um pouco, amigo ouvinte, porque eu tenho a impressão que a primeira coisa que deve ter ocorrido com todos aqueles que tiveram a honra de cruzar ou de ter os seus caminhos de vida cruzados pelo mestre, foi exatamente o olhar. Há um grande teólogo belga, teólogo dominicano, que morreu aos 95 anos de idade no ano de 2009. Ele é considerado por alguns como um dos teólogos mais importantes do século 20, Eduard Schirilbeck. Em uma de suas obras, um dia ele escreveu que ficar triste na presença de Jesus é uma impossibilidade existencial. Veja, amigo ouvinte, o que está sendo dito aqui? Ficar triste na presença de Jesus é uma impossibilidade existencial. Que poder tinha esse homem de entrar no mundo íntimo da criatura humana? E tudo isso, naturalmente, devia começar com o olhar. E Emmanuel, nesse prefácio, o último parágrafo desse texto se refere ao olhar. Emmanuel diz assim, e que nós, espíritos milenares fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração e repetir como o velho Simeão após acariciar-te na longa vigília do templo. Ele faz referência aqui a esse homem, já de certa idade, Simeão, que vai encontrar o menino Jesus no templo. Ele então diz, agora senhor, despede em paz os teus servos segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Veja como é importante na relação com Jesus o olhar do mestre. Como deve ser o olhar de Jesus? Ao ler essa obra eu me dei conta desse fato. Numa outra mensagem, a de número 25, que se chama Ante o Divino Mestre, Humberto de Campos, que é o nosso irmão X, também conclui a sua mensagem dizendo assim, mestre redivivo, que ainda agora enches de terrível assombro, quantos estimariam que não tivesses vivido entre os homens? Fixa teu complacente olhar sobre nós e aparta-nos da treva de todos os que se acomodam com a saliva da injúria. Veja amigo, mais uma referência ao olhar do mestre. Complacente olhar de Jesus. E uma outra mensagem, a de número 42, chamada Evangelho, assinada pelo Espírito Francisco do Monte Alverne, em dado momento, ele diz, seu olhar do cimo da cruz abarca o mundo inteiro. E em outra mensagem, o mesmo Irmão X, mensagem 29, Glória do Natal, ele diz, ministros e sábios, não te contemplaram na hora primeira, mas humildes pastores ajoelharam sorridentes diante de ti, buscando a luz de teus olhos angelicais. Veja, amigo ouvinte, como se destaca o olhar do mestre? E na obra, há dois mil anos, um dos romances históricos ditados a Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, nós vamos encontrar aquele famoso relato, o encontro entre Públio Lentulus e Jesus. É curioso observar que Emmanuel começa o relato desse encontro falando dos olhos, falando do olhar. Diante de seus olhos ansiosos, os olhos do senador, diante de seus olhos ansiosos, estacar a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Veja aí o contraste entre esses olhares. Os olhos ansiosos do senador e os olhos profundamente misericordiosos de Jesus. Como é interessante nós observarmos isto. Um filósofo do século XVII chegou a escrever que os olhos são os espelhos da alma. E nesse momento em que refletimos sobre a presença de Jesus em nossas vidas, talvez possamos começar a fazer isso pensando no olhar do mestre. Há um poema, que é uma música, do nosso querido e saudoso Luiz Antônio Meleco, que fala exatamente desse olhar. Se chama Ele Veio. Ele Veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite, sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras, Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Foi isso, amigo ouvinte, que deve ter ocorrido com o senador, e com muitos aqueles que cruzaram os caminhos de Jesus. Ele tinha o olhar quente e profundo. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Por que que tira a calma? Porque com seu olhar profundo, compassivo, ele enxergava e enxerga o mundo íntimo do ser humano, suas verdadeiras intenções, seus verdadeiros pensamentos, suas mais profundas e verdadeiras emoções. Aliás, isso fica muito claro quando olhamos em Lucas, no capítulo 6, no versículo 20, a seguinte referência. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O olhar do mestre penetra em profundidade e lhe dá a compreensão profunda da realidade interior do outro. Veja o que ele faz. E levantando ele os olhos para os seus discípulos. O olhar é uma das ações estratégicas naturais de Jesus para promover mudanças na realidade emocional de cada criatura. É uma das bases da sua ação terapêutica na vida de cada um de nós. Aliás, há uma obra importante sobre isso de uma psicoterapeuta alemã que se chama Hannah Wolf. A obra se chama Jesus Psicoterapeuta, da Edições Paulinas. E quando ela analisa as bases de Jesus para agir como psicoterapeuta, ela fala do olhar. E ainda em Lucas 19, no versículo 5, começa ali o relato a respeito do encontro de Jesus com Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Qual foi a primeira ação de Jesus? Olhar para cima. Lucas 22, versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Olha que fenômeno curioso. Olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. O olhar de Jesus, então, aqui fica claro, parece dar início a um processo cognitivo na mente de Pedro. Lembrar é ativar a memória. Isso é um processo cognitivo, é um processo da mente. E Jesus tinha esse poder, olhar para Pedro. E nesse momento, Pedro se lembra de alguma coisa. A doutora Hannah Wolff chama isso de uma função intuitiva altamente diferenciada. Por exemplo, em Mateus 9, no primeiro versículo, nós vamos encontrar ainda uma referência. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Veja que com essa função intuitiva altamente diferenciada, Jesus conseguia ver. Quando nós falamos do olhar, não estamos nos referindo tão somente à ação puramente física de ver o mundo, de usar o sentido da visão. É mais do que isso. Na verdade, o olhar, com o nosso olhar, nós comunicamos inúmeras coisas. Com o olhar, nós podemos aprovar, nós podemos condenar, nós podemos debochar, nós podemos excluir, nós podemos demonstrar compaixão, amor, fraternidade. O olhar tem essa função. Com o olhar, nós podemos tornar o outro invisível. Com o olhar do acolhimento, nós damos identidade a uma pessoa. E esse era o olhar do mestre. O relato de João, no capítulo 5, que fala da cura de um paralítico do tanque, de Bethesda, num dado momento, Jesus faz isso. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse ele, queres ficar são? Veja, amigo ouvinte, que a ação do mestre, seja de cura, seja de orientação moral, seja de um acolhimento, a sua ação começa no olhar. O olhar que inclui, o olhar que observa o outro. O outro não é um estranho, não é um alienígena. O outro tem um papel, o outro tem uma importância para Jesus. O seu olhar era um olhar de comprometimento com a criatura humana. Por isso, toda a ação do mestre começa na ação compassiva do olhar, na ação de acolhimento do olhar. Eu creio que foi por esta razão que Léon Denis, o grande filósofo espírita, naquela obra clássica dele, no invisível. Ele diz, em se referindo a Jesus, a sua palavra tem a doçura dos mundos angélicos. O seu olhar lê no recesso dos corações e com um simples contato ele faz cessar o sofrimento. É esse olhar que o ser humano busca na realidade. Por isso, querido ouvinte, nesse momento do Natal, diante das nossas crises, diante dos nossos problemas, desafios, vamos nos lembrar do olhar de Jesus. Fechamos os nossos olhos e lembremos dos olhos de Jesus. Recordemos o olhar compassivo dele, como diz Léon Denis, o seu olhar lê no recesso dos corações. Então, nesse momento, nós podemos deixar a porta do nosso ser, a porta do coração aberta, para que Jesus possa ler no recesso, na intimidade dos nossos corações, aquilo que verdadeiramente nós queremos e aquilo de que efetivamente nós necessitamos para tornarmos a nossa vida com mais sentido, com mais propósito, com mais alegria. Neste Natal, lembremos-nos do olhar de Jesus, que dirige a cada um de nós uma mensagem de acolhimento, de compaixão, de otimismo, de esperança e de fé. E encerrando o nosso programa, eu gostaria de ler um poema que aparece no capítulo 73. O poema é assinado pelo espírito Rodrigues de Abreu e se chama Encontro Divino. Na bênção do Natal, quando o aprendiz desditoso contemplou toda a luz que o mestre lhe trazia, a terra transformou-se aos seus olhos em pranto. Renovado e feliz, reconheceu que a lama era adubo sublime. Notou em cada espinho uma vara de flores e descobriu que a dor, em toda parte, é dádiva celeste. Assombrado, viu-se enfim tal qual era, um filho de Deus Pai, ligado em si à humanidade inteira. Descortinou mil sendas para o bem, no chão duro que lhe queimava os pés. Encontrou primaveras sob o frio hibernal e antegozou colheitas multiformes na sementeira frágil e enfermiça. Deslumbrado, sentiu nas flores, estrelas mudas. Nas fontes, bênçãos do céu exiladas no solo. E nas vozes humildes da natureza, o cântico da vida, a bondade imortal. Abrira-se-lhe na alma o grande entendimento. Não conseguiu articular palavra à frente do mistério, somente o pranto de alegria profunda, orvalhou-lhe o semblante em êxtase divino. E, desde então, passou a servir sem cessar, dentro de indevassável silêncio, qual se o mestre e ele se bastassem um ao outro, morando juntos para sempre, a maneira de duas almas vivendo num só corpo, ou de dois astros a brilharem unidos em impulsações de luz no coração do amor. Muita paz, querido ouvinte, um bom Natal e até muito breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. Evangelho e Vida.